Olá, tudo bem com você? Está no ar a Redação Novo Tempo e hoje a gente discute sobre mobilidade urbana. Vamos conversar também sobre o aumento de divórcios e casamentos duradouros. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Redação Novo Tempo. Seja muito bem-vindo, está no ar mais um Redação Novo Tempo. Para você que acompanha a gente pela rádio ou pela televisão, estamos simultaneamente nesses dois veículos de comunicação. E hoje, como sempre acontece quando um de nós não está aqui, o programa é especial, não é verdade? Wagner Cantori não está... A versão de novo, né? Na próxima vez que eu não vier, o Wagner vai zoar comigo. Vai falar, vai exatamente. Wagner Cantori não está com a gente, está numa produção especial no Rio Grande do Sul, mas está muito bem substituído pelo jornalista Mayron Otton. Seja bem-vindo, Mayron. Muito obrigado, Leite, Suzane, Hélio. É um prazer, uma honra estar aqui substituindo o Cantori ainda mais. Muito bem. O Mayron Otton aí, que o pessoal que acompanha o Revista Novo Tempo já deve ter visto algumas vezes o Mayron em reportagens no Revista Novo Tempo. Ele que trabalha como jornalista num escritório da Igreja Adventista aqui em São Paulo, na região do Vale do Paraíba. E está aí nos dando o ar da graça no programa de hoje. E ao lado de Mayron Otton... Não, não, ao lado, né? Do outro lado. Do outro lado, o Hélio Moura. Tudo bom, Hélio? Tudo certo, um abraço para quem está acompanhando a gente pelo rádio, pela televisão. É sempre bom estar aqui. E ela, representante do sexo feminino, neste sofá, Suzane Lima. Olá para você de casa, oi, senhores. Hoje o meu abraço vai lá para a minha terra, para a minha parentela. Quero mandar um abraço aqui para Alzira Eustáquio e Marta Regina de Goiás. E também um abraço para o meu pai e para a minha mãe, porque às vezes a gente até esquece de mandar abraço para os pais, né? Vocês estão aí zoando, mas estão lá sempre assistindo a gente. Lindomar e Geni, um beijo para vocês. São os que mais assistem, né? São os que mais assistem, estão lá todos os dias. Eu vou aproveitar o teu abraço aqui, que eu esqueci na outra semana de mandar um abraço para a Samila Cordeiro, que ela é uma desbravadora, uma adolescente, lá em Parauapebas, que a gente teve faz umas duas, três semanas, a caravana Novo Tempo por lá. E a gente se conheceu. Um grande abraço, ela que sempre acompanha os programas do Jornalismo Novo Tempo. Bom, a gente vai ver alguns destaques que cada um de vocês trouxeram aqui, mas antes eu quero pedir a sua interação aí de casa. Você não deixa a gente sozinho aqui falando. Você pode interagir com a gente entrando primeiramente no nosso blog, novotempo.com barra jornalismo, ou pode interagir pelo nosso Facebook, facebook.com barra ntjornalismo, no Twitter e no Instagram. O nosso endereço é arroba ntjornalismo. Agora sim, os destaques. Começo com Hélio Moura. Hélio, tem atualização da Operação Lava Jato, é isso? É, essa semana teve de novo a ação da Operação Lava Jato. Dessa vez, foi logo na segunda-feira, começando a semana, a Polícia Federal prendeu algumas pessoas, entre elas o ex-ministro da Presidente Dilma, foi ministro da Comunicação, presidente Dilma da Casa Civil, e também foi ministro no governo do presidente Lula, foi ministro da Fazenda, foi o Antônio Palocci que foi preso nesta semana. A Justiça, inclusive, depois mandou bloquear praticamente 31 milhões de reais das contas pessoais do Palocci, de contas de empresas dele. Na outra semana, a gente tinha visto naquela prisão do Mântega, que também foi ministro da Fazenda nos governos do Lula e da Dilma. Daí, no mesmo dia, a prisão foi revogada. Mas nesta semana, tem um ingrediente a mais, porque no domingo, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ministro indicado para o governo, pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, ele estava num encontro com militantes políticos, num evento de cunho político, militantes daquele MBL, Movimento Brasil Livre, e tem vídeo dele dizendo, olha, essa semana tem a ação da Lava Jato de novo, teve quinta, teve sexta, agora, nesta semana, vai ter de novo. Quando vocês virem aí nas notícias nesta semana, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Ele falou assim com aquele ar de, olha, estou por cima da nata. E aí, segunda-feira, teve a prisão do Palocci, e aí começaram as críticas contra o governo do Michel Temer. Críticas dizendo que o governo estaria, de alguma forma, acompanhando de maneira indevida as operações da Polícia Federal. Supostamente, são sigilosas. São sigilosas, né? Apesar de a Polícia Federal estar abaixo do Ministério da Justiça, mas não existe a interferência do Ministério na Polícia Federal. Aí, a Polícia Federal veio a público, enviou uma nota, dizendo que o ministro nunca é informado antes, ele só fica sabendo no dia da operação, às seis horas da manhã. Mas aí, já o estrago tinha sido feito, né? O Temer, ele decidiu não demitir o ministro agora, para não dar essa impressão de que realmente, olha, ele fez besteira, vou mandar embora para acabar com o caso. Então, ele manteve ali, mas o pessoal que acompanha a Brasília de perto disse que o Temer ligou para o ministro para que ele desse explicações. Só que isso vai repercutir ainda, porque os petistas, senadores e deputados petistas, abriram uma representação contra o ministro no Conselho de Ética da Presidência da República e também na Procuradoria-Geral da República. Então, o ministro vai ter que dar explicações. Ainda vai se desenrolar ainda mais. Bem mais séria sobre isso. Parece que a gente tem uma sensação assim, Hélio, de que agora, como isso virou um costume, sei lá, isso é tão presente de denúncias e tudo, um sempre agora vai jogar contra o outro. Quem vacilar, o partido oponente vai denunciar. Parece que agora começou esse processo assim de, ó, não dá bobeira não, porque um dia você me perseguiu, se você der, eu vou te perseguir. E essa guerra política parece que não vai parar, né? Ah, vai longe isso aí. Isso que você falou é interessante, porque os dois lados na história, né? O lado do PT e os aliados e agora o lado que apoia o presidente Temer, os dois se acusam de dizer que um quer parar a investigação Lava Jato. Não, quem quer parar são vocês. Não, vocês é que querem parar. E aí essa história vai seguindo. Mas a operação continua e continua revelando muita coisa. Acredito que, por um blefe ou não, acho que o que mais a gente caracteriza é a questão da crise institucional do governo. Entre eles mesmos, eles não conseguem se entender. Enquanto uma assessoria de comunicação do ministro da Justiça falava algo, a assessoria de comunicação da presidência falava outro. Então você tinha duas vozes contrárias no mesmo partido, no mesmo governo, que surgiu após o impeachment como sendo algo uniforme. E a gente já percebe já nos primeiros meses, nos primeiros dias, a tremenda divisão que existe dentro da própria bancada deles. E é tanto que nesta semana o presidente Temer nomeou um porta-voz, que é justamente para tentar acabar com isso que o Mário levantou. Porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Já teve declarações desastrosas de outros ministros. Demissões dos próprios ministros. Demissões também. E essa coisa que o Mário falou. Um ministro fala isso, mas daí o governo falou uma outra coisa que é, sabe, não tem nada a ver. Então, para resolver isso, o Temer nomeou um porta-voz para, agora vamos concentrar as informações públicas numa pessoa para evitar esse bate-cabeça. Tá certo. Agora, Myron Walton tem um outro destaque que tem a ver com uma situação do Brasil, mas que é uma pesquisa feita por órgãos fora do país, que tem a ver com desemprego, mas na verdade não é bem o desemprego, é a taxa de ocupação. Ou seja, está faltando emprego no Brasil? Tá. Mas tem várias vagas que estão em aberto e não estão sendo ocupadas. E tem uma explicação para isso? Essa pesquisa mostra isso? A taxa de desemprego no Brasil está em média de 11,6%. Em São Paulo, cerca de 17%. Mas uma pesquisa aqui que eu vi, norte-americana, foi feita, a quinta edição do Reis Global Scale Index, mostra que o principal motivo da desocupação de trabalho são por dois fatores principais. Um é a falta de talento. E quando a matéria traz aqui a falta de talento, diz não apenas da qualificação profissional, mas pelo gosto de fazer aquilo. E o segundo, pela maturidade emocional no ambiente de trabalho. Pessoas que não conseguem diferenciar o trabalho de casa ou de lazer. A gente tem aí adultos mais infantilizados que não conseguem diferenciar e não conseguem levar a sério qual é a proposta da empresa, da instituição que está contratando. Muito sério isso, hein? Então a gente tem dois motivos principais, segundo essa última pesquisa que saiu esses dias, pelo motivo da desocupação de trabalho. Tanto pela falta de talento, quanto pela falta de maturidade emocional dentro do ambiente de trabalho. Interessante isso que você fala, porque mostra que você investir apenas no desenvolvimento das áreas técnicas que talvez você tenha que dominar, talvez não seja suficiente para você conseguir uma vaga. Porque às vezes a pessoa pode ser um excelente técnico, mas não tem maturidade profissional para estar numa grande empresa. Às vezes nem precisa ser tão grande assim, não consegue ocupar uma vaga por conta disso. Ou seja, é preciso investir não só na parte técnica, mas num crescimento pessoal mesmo, de equilíbrio e tudo mais. Interessante esse ponto. Nossa, muito sério. Eu fiquei bastante impressionada mesmo. E o que acontece é que muitas vezes a gente mistura também o relacionamento pessoal e profissional, né? E tem que saber separar isso. Porque, obviamente, como você convive bastante tempo com as pessoas do trabalho, é bem natural e comum de que você faça amizades, né? Mas no ambiente profissional, a gente tem que ter muito essa maturidade mesmo de separar as coisas e não transferir um para o universo do outro. Está aí uma coisa muito legal. Talvez as faculdades comecem a trabalhar mais fortemente nas disciplinas de formação profissional, né? Porque, como você disse, não envolve só uma capacidade técnica, mas de postura também, né? Bom, Suzane Nima, nesse domingo... Eleições. A gente tem eleições municipais. Você aí de casa que, de repente, não tinha se ligado. Ah, é esse domingo. É esse domingo. Tem gente que é assim, né? Nossa, esse domingo nem lembrava. Suzane, ajuda o pessoal aí de casa a entender um pouco melhor como que vai ser o processo nesse domingo. Umas dicas interessantes aí para quem vai votar nesse domingo nas eleições municipais. Isso aconteceu e quase acontece também comigo, viu, Leite? Porque, tipo, de repente chegou outubro, de repente chegaram as eleições e estamos aí, né? O que é uma pena, né? Diga-se de passagem. Porque, supostamente, você aí de casa já deveria estar pesquisando seus candidatos há bastante tempo para não ser pego de surpresa de um dia para o outro. Mas, caso isso tenha acontecido, seguem dicas rápidas de Suzane Nima. Neste ano também teve essa... Talvez ajudou nisso o fato de que a campanha foi reduzida, né? Foi a metade, às vezes, dos 90 dias que sempre tem. Foram 45. Que bom, né? Passou muito rápido o tempo de campanha. Que bom também. Teve menos carro de som nas ruas. É, tem muita gente postando nas redes sociais que não aguenta mais barulho. Aproveitando a sua dica aí sobre a escolha dos candidatos, eu sei que agora já chegou praticamente às eleições, mas só que é importante você selecionar por uma questão, não de troca de favores, né? Mas pela própria postura da pessoa, pela legenda partidária, e não porque, de alguma maneira, esse candidato te beneficiou. E lembrando, os documentos importantes, documento com foto, o título eleitoral também, se você tiver, é bom que leve. O horário, que isso é muito importante, muitas pessoas às vezes esquecem. Começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde. Então, tenta chegar um pouco antes, né? Pelo menos ali das 5 horas, para quem for na última hora, porque ainda você consegue votar. É importante que, se você não conseguir, por alguma maneira, justificar, todo mundo sabe, quem está fora do município tem que justificar. Se por alguma razão, sei lá, se está na fazenda, no mato, por alguma razão não pode ir até a cidade, pelo menos justificar. Até o dia 1º de dezembro, deixa eu ver aqui certinho, 1º de dezembro você pode justificar para o primeiro turno. E até o dia 29 de dezembro, caso haja aí o segundo turno, você tem um prazo para justificar, caso não dê para fazer isso agora. Bom, pode usar cola, que isso é muito importante. Pode, sim, ter uma colinha. Inclusive, é muito bom que você leve, porque às vezes ali na hora, parece uma coisa simples, mas chega ali na hora, dá uma travada, porque, pelo menos, é uma coisa única, né? Que você vai fazer na vida e, às vezes, acontece de travar mesmo. Então, leve a sua colinha para você não anular o seu voto, enfim, e poder votar. E quem não votou na última eleição, viu, gente, pode votar agora, inclusive deve, porque se você ficar três vezes consecutivas, é onde você tem o seu documento cancelado. E eu acho que agora, rapidamente, tem quatro maneiras para você acompanhar aí a apuração das eleições, isso disponibilizado pelo TSE, né? Você vai poder acompanhar em tempo real, graças aí à tecnologia. Uma dessas é pelo Sistema Divulga, é um software que você pode baixar no seu computador. Na verdade, assim, para quem tem Windows e Linux, né? Quem tem iOS não tem esse software. E aí você pode acompanhar. Ou você pode ter um app que se chama Resultados, para tablets e smartphones, né? Tem aí para Google Play e também para iOS, que é pela Apple Store. E tem um outro aplicativo que se chama Boletim na Mão. Mudam um pouquinho o que cada um vai trazer de conteúdo, né? E tem uma quarta maneira também, que é Divweb. Esse é pela internet, você não precisa baixar nenhum software. Você pode acompanhar na página da internet mesmo, em tempo real. Legal, né? O meu eu já baixei aqui do TSE, Resultados. Eu já coloquei aqui da cidade de Jacareí, onde a gente se encontra aqui, para acompanhar os resultados. Leite, só uma coisa muito importante, que eu acho muito válido a gente falar. Por favor, gente, não polua a cidade. Por favor, não seja você o agente dessa degradação. Porque além daqueles papéis espalhados, que foi em Tupibueiro e etc, etc. Muitos idosos, é porque é escorregadio. Não só idosos, mas eu quase já caí com aquele tanto de santinho espalhado ali, próximo às zonas eleitorais. Então, por favor, por favor, não jogue esses papéis nas ruas. O problema é que não é o eleitor que faz isso, né? De jogar o papel, né? É, o papel que causa problemas é a equipe do candidato, que no dia da votação chega ali. Que não deixa de ser os eleitores também, né? Não, mas nesse caso não está agindo como eleitor, está agindo como cabo eleitoral do camarada. Ou seja, faz o seguinte, se o seu candidato que você vai votar jogar esses papéis, não vota mais nele. Já dispensa. Já dispensa ele. Não sei quem vai sobrar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre mobilidade urbana, mobilidade urbana e como o crescente número de carros afeta a população. Não saia daí, o Redação Novo Tempo volta já.